Oi, tudo bem? Meu nome é Camila e esse aqui é o canal Brasileiristas. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então é uma ótima oportunidade para eu falar para vocês sobre algumas grandes mulheres brasileiras que fizeram a história do Brasil. Vamos lá? Existem muitas mulheres brasileiras que fizeram história no país e que ainda fazem diariamente feitos incríveis, mas eu vou falar para vocês especialmente sobre algumas mulheres brasileiras que eu considero super importantes e a primeira delas é a Dandara. Dandara é essa mulher aqui que vocês estão vendo e ela era uma ex-escrava, esposa do Zumbi. Zumbi, Zumbi dos Palmares, foi um grande revolucionário, ex-escravo, que lutou pela libertação dos escravos e a Dandara não era diferente do Zumbi. Ela lutou ao lado de muitos escravos pela libertação deles. Ao final de sua história, infelizmente, ela se suicidou, assim como muitos escravos se suicidaram aqui no país, mas ela foi uma mulher que lutou intensamente, inclusive pegou em armas e fez muita diferença na luta pela libertação dos escravos. Fica aqui, então, a minha homenagem à Dandara. A segunda mulher, que eu considero super importante para o país, tem um perfil muito diferente da Dandara, que é a Tarsila do Amaral. Tarsila foi uma pintora brasileira e ela é autora da obra brasileira mais valorizada no mercado, e, infelizmente, o Abapuru não está no Brasil. É uma obra que está lá na Argentina, no Malba Museu, e é um quadro que ultrapassa o valor dos 2,5 milhões de dólares, segundo a minha fonte aqui, que está embaixo no box de descrições. E ela foi um grande nome, Tarsila do Amaral, foi um grande nome para as artes plásticas do Brasil, porque ela, ao lado de vários outros artistas, comandou a Semana de Arte Moderna no Brasil e foi, portanto, uma das precursoras na arte modernista aqui no Brasil, especialmente São Paulo, que é onde eu estou agora. Outra mulher que eu gostaria de apresentar para vocês é a Marta, que é uma grande jogadora de futebol, que, infelizmente, não é muito relembrada, já que o futebol é um esporte especialmente masculino, pelo menos na grande mídia. Marta foi eleita cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo e merece todos os nossos aplausos, porque, além de uma grande esportista, ela é uma grande mulher que ajuda muitas ONGs e muitas instituições no Brasil e é uma mulher incrível e que deve ser exaltada, sem dúvida alguma, especialmente que esse ano é um ano de Mundial, é um ano de Copa e é um evento essencialmente masculino, infelizmente. Então, acho que nós devemos relembrar a Marta, que, além de ser uma grande jogadora, é uma pessoa super legal. Maria Quitéria também foi uma mulher incrível, porque ela foi considerada a Joana Dark brasileira. Ela foi uma mulher que lutou, que pegou em armas, inclusive teve que se vestir de homem para poder lutar nas guerras. Maria Quitéria acreditava em um Brasil independente, e, por isso, no início do século XIX, ela lutou pela independência do país. E é essa mulher aqui. Também gostaria de falar sobre a Maria da Penha, que é uma grande mulher que luta pelo fim da violência doméstica no Brasil. A luta dela foi tão intensa que, desde 2006, no Brasil, existe uma lei chamada Lei Maria da Penha, que pune homens e, até mesmo, alerta o Estado sobre a violência doméstica. Maria da Penha teve uma vida bem difícil, porque ela quase foi morta pelo marido duas vezes, e hoje, graças à luta dela e à força que ela tem, ela atua em diversas ONGs e ajuda mulheres que estão passando por esse problema. A última mulher que eu gostaria de falar hoje é Fernanda Montenegro, que, na minha opinião e na opinião de muitos brasileiros, é a maior atriz do cinema nacional. Fernanda Montenegro foi a única brasileira indicada ao Oscar, e ela já ganhou muitos prêmios, dentre eles, o Emmy. Então, é uma mulher que eu admiro muito, e acho que ela tem uma grande importância para a cultura nacional. Essas foram, então, somente algumas mulheres que eu gostaria de mostrar para vocês. É claro que existem muitas e muitas outras, e aqui embaixo, no box de descrição, eu tenho um link para vocês com outras mulheres, que eu também considero incríveis, e que merecem o nosso destaque no dia de hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em um próximo. Grande beijo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, e de acompanhar o Facebook e o Instagram do canal. Dá o seu curtir por lá. Beijo, tchau!